Eu já conheço o meu passado Eu já me abraço e me vejo E o coração está do outro lado Do outro lado na cidade inteira A vez que me vejo e me vejo Hoje eu já conheço o meu passado O meu passado Eu já conheço o meu passado Ok! Vem! 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 Eu ja conheço o meu passado Hoje vou voltar de madrugada Sem que ela vai explicar o que eu digo Hoje vou voltar de madrugada Quando me surpresa dos amigos Ela não me encontra no meu ser Ela vai começar de madrugada Pra encontrar a casa Dizem a minha casa Meu coração está do outro lado Do alto é uma bracidade A gente vai viver, a gente se vê que me brilho, uma decisão só uma grande, a outra me se sofre um bom farinho. Se eu pudesse viver só uma sua, se eu pudesse sem parar, vou ver que você só uma vez. Se eu pudesse viver, eu não me sucesso, tudo o que eu consigo. É o Bia! É meu? Não vou ser mais bem! Não vou ser mais bem, é meu! 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 Abre, que a perna viu! Abre! Abre! Beleza! Beleza! Abre, pessoal! Toma a perna, pa! Falei! Beleza! Falei! Perna um momento! Falei! A gente vai lá para o Júlio, a gente vai lá para o Júlio, a gente vai lá para o Júlio. 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 A gente vai lá para o Júlio, a gente vai lá para o Júlio. A gente vai lá para o Júlio. A gente vai lá para o Júlio.